É o Joinaldinho, então vamo começar assim ó Isso é passado Tripa! Joinaldinho voltou! Ami, ami Ami, ami, ami Quatro, quatro, cinco Passa no Vietnã Verdadeiro incorporado É da Vila Canã Vamo lá! Amigo, se liga no que agora eu vou dizer Quatro, quatro, cinco Passa no Vietnã Verdadeiro incorporado É da Vila Canã Amigo, se liga no que agora eu vou dizer Vem pro Vietnã É da Vila Canã Ami, ami Ami, ami Vamo lá! Ami, ami Ami, ami Amigo, se liga no que agora eu vou dizer Vem pro baile só pra curtir Pois na multidão existe alguém que ama vocês E não quer te ver se destruir No sonho da paz vem a zoar na humildade Então pode vir no sapatinho Se a paz é um sonho vai se tornar realidade Com MC Jô e Naldinho Curtindo, curtindo no bonde eu quero ouvir você gritar O nome da sua galera Pois o baile funk é mais um jeito de brincar Unindo as força e zoando a vera Então vem, então vem Pro Bando Pilar Com Jardim, Olímpia, Vila Canã dançar Vem, oh yeah, vem pra zoar O sonho da paz pode se realizar Então vem, então vem Pro Bando Pilar Com Jardim, Olímpia, Vila Canã dançar Vem, oh yeah, vem pra zoar O sonho da paz pode se realizar Vem, vem com cabo frio E o cantão parque é o dourado Dique de Gramax e o Pilar Santa Cruz da Serra vai quem quer frango dourado Vila do Sazi vem pra zoar Vim de Aganã com golpes guerreiros das neves Para dar aquele sacode E o Jardim Olímpio chama o Jardim Gramax Junto com o bonde 69 Então vem, então vem Galeras que se tem e outras mais Pra se unir é um motivo só Vem curtir o som do funk Zoar no bonde da paz E verá se ficar bem melhor Então vem, então vem Pro Bando Pilar Com Jardim Olímpia, Vila Canã dançar Vem, oh yeah, vem pra zoar O sonho da paz pode se realizar Mano Tó, DJ Pode soltar, DJ Parece terremoto que treme até o chão Morro da palmeira, Belforro de carecão Parece terremoto que treme até o chão Morro da palmeira, Belforro de carecão Parece terremoto que treme até o chão Morro da palmeira, Belforro de carecão Parece terremoto que treme até o chão Estremoto que treme até o chão Morro da palmeira, Belforro de carecão É tão bonito ver A criatividade dos representantes Antes das comunidades Charuto, Maluquinho, Ossia, Solto do Penhão Chinado, Quitungo, Calango do Carecão Larissa Guia, Uma Rodrigo, Parque Suécia Parro do BNH e Bigodinho do Vila Sabo de que diga mais Mas tem do Jacarezinho Eu não posso esquecer Do Nandinho que é sorrinho Rock, Mega e Dadal Esperto, Chico e Pica-Pau Escadinha, Miguel, Conte e o Poeta do Pombal Parece terremoto que treme até o chão Morro da palmeira, Belforro de carecão Parece terremoto que treme até o chão Morro da palmeira, Belforro de carecão Ai, ai, meu Deus Vamos todos zoar Porque é o bonde de Nilópolis Chegou para agitar Ai, ai, meu Deus Eu peço de coração Que faça fraternidade Oidep fora do salão Faz a festa DJ Hoje eu sonhei Que tava na moral No baile muito choque É no baile da Signal Quando acordei Era aquela multidão Porque era o bonde de Nilópolis Soando no salão E foi aí que eu tomei a conclusão De pedir para o DJ para soltar um pancadão Ai, ai, meu Deus Vamos todos zoar Porque é o bonde de Nilópolis Chegou para agitar Ai, ai, meu Deus Eu peço de coração Que faça fraternidade Oidep fora do salão E as galeras que agitam de montão Quem é filho de Deus Também é nosso irmão E as equipes que fazem programação De sexta a domingo Agitando o galerão Foi mó panqueiro Me escute por favor E troque a arte da porrada Pela arte do amor A violência nesses baile é anormal Discutir, meu amigo Você não é imortal Que estou falando Não é papo furado E se todos brigam no baile O punk estará acabada Ai, ai, meu Deus Vamos todos zoar Porque é o bonde de Nilópolis Chegou para agitar Ai, ai, meu Deus Eu peço de coração Que faça fraternidade Oidep fora do salão E as galeras que eu não posso me esquecer Já tá fora vagabal Cabeção, Vila Sapê Já de boi, o nata, vai de areia Barão Com a cara e cidade alta Xatuba e abolição Vila Aliança, Amarelo e Rio Borel O morro da Santa Rata Olha a chacara do céu Mas a Coteiro, Iriri, Serra, Cora Nova cidade está se zingou Olha o vergar em geral Ai, ai, meu Deus Vamos todos zoar Porque é o bonde de Nilópolis Chegou para agitar Ai, ai, eu peço de coração Que eu peço de coração Viu passar pra ver Que tá grande Que o parado tá lá Galeras Galeras Pelos nossos companheiros Pelos nossos companheiros Que se foi pra não voltar Solta o guerreiro DJ Galeras Eu sou o MC Bisco Eu sou o MC Jairinho O coqueiro está unido E pela paz vamos lutar Pelos nossos companheiros Que se foi pra não voltar Solta o guerreiro DJ Toda rapaziada se agitar Mano dó GG Vamos galeras fazer a união Com o bonde do coqueiro Com o amor no coração Vamos galeras zoar no sapatinho Pois faça como a gente Com o dobalho e com o brotinho Esqueça as brigas Esqueça a confusão Assim você terá Muita consideração Preste atenção Preste atenção No que agora eu vou dizer É o bonde do coqueiro E quem não viu para trazer Somos responsa Nós somos sanguevão Lutamos pela paz Lutamos pelo união Ê 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 Com o bonde do coqueiro Com o bonde do coqueiro Com o amor no coração Vamos galeras zoar no sapatinho Pois faça como a gente Com o bonde do coqueiro Com o bonde do coqueiro Com o bonde do coqueiro Galeras Com o bonde do coqueiro Com o bonde do coqueiro Pois faça como a gente Com o bonde do coqueiro Mano, tô DJ Vai Equipe é Cuca Pó Vá Vá Vai Vai Equipe é Cuca Pode Esculachar Vá Vai Equipe é Cuca Pode Esculachar Vai Vai Equipe é Cuca Pode Esculachar Só preto, só preto e sarado e queimado e pedreirado E a equipe é culpa, pode esculachar Só preto, só preto e sarado e queimado e pedreirado Só preto, só preto e sarado e queimado e pedreirado Música Representado eu sei que tomamos o Iraque, bairro da luz da força, que o bolão geral invadiu, na porrada só da gente e não se come caralho, bairro da luz errou, bairro da luz errou. Música 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 Açã com menininhas, a cuca mandou chamar. Música 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 Música